Aviso, o vídeo que eu vou reagir hoje é bem capaz que seja um vídeo que tenha aspectos políticos. Então, por favor, não me ataquem caso isso aconteça. Não sou eu quem estou a falar, é o dono do vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, para nos ajudar a atingir a meta desse canal. Não esquece de deixar o like no vídeo. E se você já é inscrito nesse canal, salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, não esquece de comentar qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Pode comentar o nome da tua cidade, pode comentar que eu sou bonito e essas coisas todas. É só ser respeitoso. E agora, muito obrigado a você que é inscrito nesse canal. Obrigado a você que tem deixado o like. Obrigado a você que tem deixado o comentário. Sempre que eu falo alguma coisa muito absurda, você está aqui a comentar. Me dizer que as coisas não são assim, são assim, são assim. Vocês já sabem comigo que esse canal, esse canal é o único. Mas o único canal mesmo que... É sem mais que, 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 3, 2, 1 e... Por que é impossível para os estados brasileiros se separarem do Brasil? Ultimamente, nosso país é constituído por 26 estados, mais o Distrito Federal. E há anos há falácias ou pequenos movimentos de pessoas, descontentes com o sistema governamental e suas leis, ou a forma como o seu estado é tributado. No sul temos o sul é meu país, no sudeste temos a República de São Paulo, no nordeste temos Pernambuco livre e assim por diante. Mas por que é impossível esses movimentos acontecerem ou terem a independência do Brasil? Bom, primeiramente porque está no artigo 1º da Constituição Brasileira... A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Não podem se desligar da nação custe o que custar. Caso um grupo armado tomasse o poder governamental de algum estado, o presidente acionaria as forças armadas para retomar o poder. Caraca, se alguém brinca à toa, decidi... Ah, esse estado aqui é independente do Brasil, não sei o que, para embalar neles. Como? Mas tipo, eu quero entender agora porque... Eu sei, né, que estão descontentes e não sei o que... Mas eu quero saber porque que do nada eles querem ser independente, porque, assim, isso não só é impossível no aspecto político, mas como também é impossível, talvez, no aspecto econômico. Acho que no aspecto econômico é contraproducente do nada um estado do Brasil decidir que vai virar um país. Porque, assim, ele não vai conseguir se sustentar durante um tempo. Ah, vamos falar, não, ele vai conseguir se sustentar, não sei o que, tá, tá. Mas isso não vai durar. Não vai mesmo. É só por um tempo. Aqui também tem, tipo, o caso do Congo. O Congo quer ser independente de Angola. Eu não vejo como isso pode acontecer, a não ser que receba o apoio de outros países, né. Mas esses países só vão dar apoio, só mesmo para explorar o Congo e não sei o que, pá, e deixar o Congo assim. Assim, no chão mesmo. E aí eles vão ajudar assim. Ah, toma, agora você é independente de Angola. Para eles também sugarem o quê deles. Acho que é só isso que pode acontecer. Agora eles se tornarem, mesmo assim, uma república, não sei o que, pá, durante... Não, não vai acontecer. E prender os líderes rebeldes. Além disso, os separatistas teriam que ter muito dinheiro para financiar uma guerra contra o Estado. Existem apenas três possíveis maneiras de um Estado conseguir independência. Número um, seria o povo brasileiro votar por uma nova Constituição e nela não proibissem a dissolução dos Estados da Federação. Dois, caso os militares apoiassem o separatismo, aí seria outra história. Já que as Forças Armadas são os únicos que têm capacidade para tomar ou mudar o governo de um país brasileiro votar por uma nova Constituição e nela não proibissem a dissolução dos Estados da Federação. Dois, caso os militares apoiassem o separatismo, aí seria outra história. Já que as Forças Armadas são os únicos que têm capacidade para tomar ou mudar o governo de um país à força. Eu sempre falo isso com meus amigos e os meus amigos me acham um bobo. Eu sempre digo assim, os únicos que têm capacidade de tomar o governo à força são os militares. Depois dos militares não tem mais ninguém. Por isso é que qualquer pessoa que quiser dar um golpe de Estado, ele vai ter que contar com os militares, porque se ele fazer algo sem os militares, ah, ele vai tomar no brioco, vai levar bala. Então, eu não sei o que muitas pessoas estavam a pensar. Se você não tiver apoio dos militares na tomada de um país, do Estado, esquece, esquece. Você vai ser furado como se fosse uma peneira. 3. Uma guerra civil acontecesse no Brasil que desestabilizasse os poderes do Estado e países poderosos financiassem os rebeldes para se separar e criar uma nova nação. É isso, é isso. Mas isso é muito difícil de acontecer, já que a maioria da população é contra o separatismo e não está disposto a lutar ou dar sua vida para criar um novo país. Me diz aí, você é contra ou a favor do separatismo? Almino criando rivalidade do nada. Tipo assim, todos estão bem e do nada, Almino pergunta. E aí, brasileiro? Você é a favor ou contra o separatismo? Esse é apenas um pequeno resumo da questão separatista no Brasil. É claro que existem muitas outras questões e opiniões a se explorar, mas o vídeo ficaria muito longo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Fui. Vou fazer aquela pergunta de novo. Por favor, não precisam me criticar. Num contexto em que é possível, se fosse possível fazer a separação, você seria alguém que apoiasse a separação? Que o teu estado fosse independente? Ou você é alguém que seria contra a separação? Comenta aqui e vamos ter uma discussão saudável sobre isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar teu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostar desse tipo de conteúdo aqui, é só ativar o sininho. Você vai receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. Beijinhos. Fica bem. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe grandiosamente. E tchau.